A bicha nova ele fez e o coxu fez também O asfalto com o seto campo vai reformar também É o Armando Focatrua que vai deixar o país bem 171-000 Armando Focatrua É pelo seto, é pelo seto, é pelo seto, focatrua é pelo seto É pelo seto, é pelo seto, focatrua é pelo seto Vereador do povo, não se esqueça meu irmão Armando Focatrua que não se vacilação É focatrua, é focatrua Focatrua, é focatrua Focatrua, é focatrua Focatrua, é focatrua Ai seu vereador, um posto que você tem ainda não lembra não? Minha, na inauguração do ano passado você não estava aqui? Eu fiz isso aí? Foi Anota então Espera aí eu estou arrumando o casco Eeeeeee Uhuuu Eeeee 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 Vocês querem o que? Presente Que presente? Eu quero um celular Eu quero um celular Você pode pagar, você pode dar para ele? Eu quero um celular Um celular? Que marca? Ai foi doze Ai foi doze Ai foi doze Vamos anota aqui Você é castreira né? Deixa eu ver Tira Agora é sua Anotei Acho que tira pra moleque O posto aqui Foi você que fez Foi Tira a volta 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 Tira a criança Tira a criança Mas tem pai, tem mãe Tem pai, tem mãe Tem pai, tem mãe Anando focatrua Mante sua mãe botando Calma Calma Focatrua Descebe Oi Que é galera? Opa E aí? Já bota Já bota Não Criança e aí Daqui botei o pai dele Pote seu pai Pote seu pai Armando focatrua Qual é seu numero? Fala pros caras 171 0 0 0 Armando focatrua Cé pé 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 lució O trabalhador aqui, ó. Fala, trabalhador. Ua! Ua! Diga aí, bro. Diga aí, chefe. Porra, velho. Posso falar com você em um minuto? Fala aí, brother. Porra! Já tem candidato já pra votar? Meu tio, até tá sem candidatão, velho. Não, não, não. Chefe é o merda, porra. Não, não. Que é o merda, porra. Que é você, meu? Como é seu nome? Eu quero. Eu quero. Como é seu nome? Eu vou de carro. Ah, de judé, né? Eu bati um relógio com ele da perna. Você é irmão pianta, rapaz. Não, peraí, meu filho. Calma, calma, velho. Desculpa. Já tem que votar, já? Eu tenho tio pra votar, brother. Peraí, peraí. Tá precisando de que aí? Uau. Peraí, você quer o quê? Você quer um bloco? Que tu... Dama um bloco aí. E tu poder comprar um cimento pra mim aí, velho? Um cimento? Pra eu rebocar essa lá de Toninho aí. Vai anotar aqui. Reboca no cuspe. Como é que ele vai ganhar seu voto assim, vereador? Desculpa, cara. É porque eu peguei. Tem que tapar ele primeiro. Fala que vai dar e depois não dá. Dá o quê? Fala que vai dar. Eu vou dar um cimento pra você e você vota em mim. Fala isso pra ele. Fala, não fala com ele não. Ai, ai. E aí? É frutivado, né? É boticário. É boticário. Tem que te falar um negócio. Agora, um saco de cimento não pode, né? Hum. Não é uma coisa. Meio saco. Meio saco dá. Meio saco dá? Meio de terra toda aí. Meio de terra toda aí. Meio de terra toda aí. Com o bequinho só. Meio saco. Meio de cimento. Você tem que botar nele. Acho que botar nesse pilantra aí. Pilantra como? Não. O meu tinha um pilantra. Ah. Vou botar em você já. Vai botar nele? Vou, vou. Meio saco, né? Ah, pô. Vou botar aqui. Ah, viu? Tomar no seu c... Carinha, qual foi, velho? Boa tarde. Vou falar com quem, rapaz? Eu vim falar com o patrão aí. Patrão? Clóris. É, pra trazer um assessor aí, pai. Quem mandou? Quem mandou o quê? Tá mandado não, né? Tem escuta aí não, né? Não, isso é tempo de eleição, velho. Você esqueceu de crescer, velho. Se sua boca tá aqui ou sua testa digital. Você esqueceu de crescer, não? Eu quero. Eu vou falar com o pai. Pai, você não mordei minha canela aí? Mordei sua canela aí. Mordei sua canela. Mordei sua canela. Pode? Pra fazer, meu amigo? É, pra conversar com ele. Fala lá. Qual foi, não minha? Eu vou desbagaçar para que eu tô chegando lá. Daqui umas três horas. Não gosto de roubar, mas tive. Melhor roubar do que ficar devendo pra loja. Tá ligado? Nossa, mano aí. Mordei na loja de roupa, velho. Peguei roupa com uma porra. Quando você puder, você vai me arrumar na loja. Opa, é que isso. Que bodeiro. Você queima, você vai matar a culpa dele? Quando tu for roubar agora, vai na loja de moleque. Eu tô devendo as calcinhas pra minha amiga. Vou pegar assim. Música Boa tarde. Boa tarde, velho. Ah, mas isso é desgraça aí que tu não quebrado. Já que é isso, batão. Tem vereado já? Já tem o vereado lá, né? Deixa eu ver. Vai pro batão. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai é porco, eu. E bicho pra caçar, fala de purite, cara. Eu não quero sair de purite, cara. Eu quero... Sai bem do dinheiro, de largo. Não, pô. Vou lhe pagar, pô. Vamo aí. Alô. Quatro meses. Quatro meses. Quatro meses, fala pra caralho aí. Caralho. Que afuera? Eu vou lhe pagar. Oi. Ei, esse... Toma aí, pô, caralho, hein? Ô! Ô, meu velho, velho, velho. Toma. Toma, pô. Voltou pra gente uma pra você. A boca não está bem localizada aqui, vou fazer um caminho direto na banane. Não sei quando é polícia chegar. Calma! Calma! Calma aí! Calma! Você está falando como aqui? Calma aí! Calma aí! Calma aí! Desculpa! Desculpa! Ano passado eu não ganhei, pô! Não ganhei! 2018, 19... Meu cabo eleitoral é forte, pô! Meu cabo eleitoral é forte, eu vou ganhar! E aí? Eu vou ganhar, pô! Eu prometo pra você, velho! Você vai ganhar, né, moleque? Não é negro palcatronão! Você vai ganhar um bocadinho, pô! Ei, oi! Deu uma parada pra lhe falar, vô, Lorde? Baixa o tanto de vasculade! Baixa o tanto de vasculade! Baixa o tanto de vasculade! Baixa o tanto de vasculade, vô! Vai descer papo! Você nem é meu patrão, não, vô! Já paguei o que devia aí! Você fica com a sua parada aqui que eu vou pra minha larga! Agora se ter o menino de lá da sua boca Vim roubar num bar de Maria ali Vai tomar ou pega todo mundo! Vou falar pros pivete lá pra não roubar morador mais não! Se... É... 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 Pega, vizão e Lorde! Que a parceria acabou! Não tem nada de Irmandade certa, ó!